Para o projeto Conta-me, Conta-me, eu vou ler os 5 na torre do farol de Kid Blighton. Capítulo 15. Presos na gruta. O David, a Zé e a Ana olharam uns para os outros consternados. Alguém estivera à espera deles. Alguém capturara Tim e o fechara ali. Entretanto, também eles ali estavam presos. O Tim desatou a ladrar quando o Júlio gritou e correu para a porta. O Júlio esmorrava e a ponta piava. Do outro lado, escutou-se uma voz arrastada e que soava bastante divertida. Vieram numa altura inconveniente. É só isso e terão de ficar aí até amanhã. Quem é o senhor? Como se atreve a trancar-nos desta forma? Protestou o Júlio furioso. Creio que tenho o que comer e beber. Presumo que as mochilas que trazem às costas contenham comida. Sorte a vossa. Agora tenham paciência e sejam razoáveis. É o preço a pagar pela vossa curiosidade, disse a voz. — Deixe-nos sair! — gritou de novo o Júlio, irritado, com o tom excelente e torcista da voz. Voltou a ponta piava a porta, muito embora soubesse que isso de nada lhe serviria. Não obtê a resposta. Quem quer que estivesse do outro lado já tinha ido embora. O Júlio pregou-o em último pontapé, irado na porta e virou-se. — Aquele tipo deve ter estado a espiar-nos de algum lado. Provavelmente seguiu-nos o caminho todo até à velha casa. E foi então que vi as nossas mochilas. Quando a Ana ouviu o barulho ao fundo das escadas da torre, devia ser ele, congenturou o Júlio. Ainda à junta à porta, o Tim ladrou de novo. A Zé chamou. — Tim, não vale a pena. A porta está trancada. Oh, porquê é que deixámos ser o primeiro a entrar pelo braque da chaminé? Se não tivesses vindo à frente e não tivesses caído nesta espécie de armadilha, poderias ter-nos protegido quem nos esperava. — O que fazemos agora? Indagdou a Ana tentando-se mostrar-se corajosa. — O que podemos nós fazer? — Nada de nada. Aqui estamos nós trancados numa gruta dentro de um punhacho. Sem ninguém por perto. A não ser o tipo que nos fechou aqui. Se alguém tiver uma boa ideia, é a altura de a partilhar. — Exclamou a Zé. — Ana, estás mesmo aborrecida. Bom, creio que só nos resta esperámos até sermos libertados. Faço figas para que aquele homem não se esqueça de que nos deixou aqui. Mais ninguém sabe onde estamos, lembrou a Ana. — Nem quero pensar nisso. Ainda assim, sem dúvida, que a senhora Penruta dará o alarme e mandará organizar uma expedição de socorro, realçou David. Poucas hipóteses terá de nos encontrar. Ainda que a seguissem o nosso rastro até a Velha Torre, não conseguiriam encontrar a entrada secreta para a passagem, fez notar a Zé. — Concentremos-nos no lado positivo, argumentou o Júlio, tirando a mochila das costas. — Pelo menos temos comida. Vamos almoçar. Todos se animaram de imediato. — Estou cheia de fome. Já deve passar da hora do almoço. Enquanto comemos, sempre estamos entestidos, aliançou a Ana. Desfrutaram de uma excelente refeição. Grátis por a senhora Penruta ter mandado tanta comida que iria dar muito jeito, uma vez que só no dia seguinte seriam libertados. Resolveram então examinar as caixas e os caixotes ali armazenados. Estavam todos vazios e alguns eram muito antigos. Havia também uma arca de marinheiro com o nome Abraham Terlamin gravado na parte da frente. Abriram-na. No interior apenas encontraram um velho botão de latão. Abrão Terlamin leu David. Devia ser o marinheiro num dos navios que os contramandistas fizeram naufragar. A arca deve ter dado ir à praia, empurrada pelas ondas e depois foi trazida para aqui. Calculo que esta... to é a nossa marca de marinheiro. O